Música O NBR Entrevista destacou em 2015 a importância do programa Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio individual de esportistas no mundo. O atleta olímpico de saltos ornamentais, Hugo Parise, fala sobre sua trajetória e da importância da Bolsa para o esporte de alto nível brasileiro. Hoje o Bolsa Atleta, na minha opinião, é o grande financiador esportivo brasileiro. Sem ele, eu acredito que a gente não estaria no nível de excelência que estamos, porque aí, o que a gente falou anteriormente, em vez de treinar o candidato, um atleta olímpico, teria que parar de treinar para trabalhar. E essa opção chegaria muito mais cedo. Então, hoje, graças ao programa Bolsa Atleta, o atleta desde criança, ele tem condições de pensar somente em treino. Lógico que o estudo, na minha opinião, é muito importante. Não pode ser abandonado em hipótese alguma. Mas ele tem condição de levar em paralelo o estudo junto com o esporte. E quando se formar, ele escolhe. Eu quero continuar, tenho condições de seguir uma carreira esportista de verdade, ou vai para uma área administrativa, vai ser coach, cada um se encaixa melhor em alguma área. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, com reprise em horários alternativos da nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube, www.youtube.com.br barra tvnbr.